Olá, meus queridos, eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje vou fazer uma revisão de português de todos os assuntos da primeira unidade. No roteiro de hoje temos todos os assuntos da primeira unidade de português que vamos ver os seus pontos principais. Bom, o texto narrativo, letra e fonema, encontro vocálico, encontros com sonotal, dígrafo, poema, sílaba, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, acentuação das palavras oxítonas, acentuação dos monossílabos tônicos, palavras que começam com H, diário, acentuação de paroxítonas e proparoxítonas, palavras com L e LH, palavras com Z em final de sílaba, sinais de pontuação, vírgula, ponto final, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, aspas e travessão. Vamos ver também parlenda e emprego do M ou M. Bom, o texto narrativo. Quando contamos uma história a alguém, estamos fazendo uma narração e os textos em que se contam histórias são chamados de narrativos. Narrar quer dizer contar, contar algo a alguém. Bom, o texto narrativo é um tipo de texto. Há vários gêneros que têm esse tipo de texto. Observem que eu falei de tipo de texto e de gênero, porque são diferentes. Gêneros textuais, eles são infinitos, tem muitos gêneros, por exemplo, poema, poesia, música, histórias e contos de fadas, muitas coisas, por exemplo, a conversa com os amigos, uma apresentação, um jornal, tudo isso são gêneros. E os gêneros, eles são infinitos. Existem muitos, eles têm uma função comunicativa e estão em um contexto cultural. Os tipos de texto são apenas cinco. Narrativo, descritivo, argumentativo, injuntivo e expositivo, que é o texto de informação. Bom, os outros tipos de texto vocês vão conhecendo depois, mas aqui vamos conhecer um pouco do texto narrativo. Então, como eu disse, há vários gêneros que têm um tipo de texto narrativo. Atenção, a ausência de informações sobre as personagens é mais comum nas narrativas curtas, como as crônicas, os contos, as piadas e os causos. Por exemplo, temos aqui vários gêneros, crônicas, contos, piadas e causos. Todos esses são gêneros diferentes, mas que têm o mesmo tipo de texto, que é o texto narrativo. Só para destacar, um gênero, ele pode ter mais de um tipo de texto. Ele pode narrar, mas ele também pode descrever. Mas há sempre um tipo de texto que é predominante. Nesses casos, o que predomina é a narração. Esses gêneros aqui, crônicas, contos, piadas e causos, eles não descrevem muitos personagens, porque são textos curtos. Quando a gente descreve muito, o texto acaba ficando longo. Então, por isso, aqui predomina a narração e não a descrição. Vocês viram nessa unidade uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, A Bola. Lembram? Então, esse é um gênero crônica que tem um tipo de texto narrativo. Conta a história de um pai que deu uma bola um filho que não sabia usar a bola. Letra e fonema. Para escrever, usamos as 26 letras do alfabeto. O nosso alfabeto brasileiro tem 26 letras, de A a Z, que vocês já conhecem. Então, utilizamos essas letras para escrever vários nomes, várias palavras. Letras são sinais gráficos que representam os fonemas. Por quê? Os fonemas são os sons da fala. Então, essas letras servem para representar esse som. Por exemplo, A, B, C. As letras são apenas sinais que estão representando os sons. Encontro vocálico. Quando duas ou mais vogais aparecem juntas em uma palavra, dizemos que há um encontro vocálico. Ou seja, encontro vocálico quer dizer encontro de vogais. Vemos aqui. A palavra pai se encontra a vogal A e a vogal I. Primeira. Estão se encontrando a vogal E, vogal I. Couro, vogal O e vogal U. Mago A, vogal O e vogal A. Os encontros vocálicos são classificados de acordo com a separação de sílabas das palavras. Por exemplo, temos encontros vocálicos chamados de ditongo, hiato e tritongo. Vamos ver a diferença. É ditongo quando o encontro vocálico está na mesma sílaba. Então, para isso, vocês precisam separar a sílaba das palavras. Por exemplo, aqui a palavra agradeceu. Observe que o encontro vocálico E e U está na mesma sílaba. É hiato quando o encontro vocálico não fica na mesma sílaba. Por exemplo, resfriada. O I e o A, que é um encontro vocálico, ficam em sílabas separadas. Um tritongo é quando acontece o encontro de três vogais na mesma sílaba. Por exemplo, conseguiu. Temos aqui o encontro do U e U. Três vogais na mesma sílaba é um tritongo. Encontro consonantal. Se o encontro vocálico é o encontro de vogais, o encontro consonantal é o encontro de consoantes. Então, quando duas ou mais consoantes pronunciadas aparecem juntas em uma palavra, é o encontro consonantal. E ela pode ocorrer em sílabas separadas ou na mesma sílaba. Por exemplo, Finalmente, temos dois encontros consonantais. O L e o M e o N e o T. Quando separamos as sílabas, elas ficam em sílabas separadas. Observe, L fica em sílabas separadas de M. A mesma forma acontece com o N e o T. A mesma coisa com o computador. M e P ficam em sílabas separadas. Tem o caso também de ocorrer na mesma sílaba. Por exemplo, descobrir. BR, da palavra descobrir, fica na mesma sílaba. Graça. GR fica na mesma sílaba. Agora vamos para os dígrafos. Bom, quando na mesma palavra duas letras representam um único som, elas formam um dígrafo. Bom, lembram que eu falei que as letras representam os sons, ou seja, os fonemas? Então, nesse caso aqui, dígrafo é quando duas letras formam um som apenas. Os principais dígrafos são CH, por exemplo, na palavra cheio, LH na palavra mulheres, NH, exemplo, palavra sonhar, SS, por exemplo, palavra girassol, SC, nascer, SC, cedilha, desça, XC, exceto, RR, correio, GU, sangue, QU, mosquitos. Vocês observaram que quando a gente fala essas duas letras, parece que a gente está falando uma só? Por exemplo, cheio. Cheio, parece que a gente está falando uma palavra só, como se fosse um X, não é? Então, isso é um dígrafo. Também são dígrafos os que formam vogais nasais, que parece que sai pelo nariz o som. Por exemplo, AN, EN, IN, ON, UN, tanto o terminado em M, quanto o terminado em N, que vai dar o mesmo som. Por exemplo, AN ou AN com N. É como se a gente estivesse falando só um A com um tio em cima, AN. AN, por exemplo, na palavra santo. Observem que a gente fala um som apenas, santo, um AN aqui. Mesma forma, ON. É como se a gente estivesse falando um O com um tio em cima. Palavra tonta, perceberam? Os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC ficam sempre em sílabas separadas. Vai aí uma regrinha para vocês não esquecerem. Então, temos aqui, por exemplo, cigarra, RR, fica em sílabas separadas. Nascido, SC em sílabas separadas. Exceção, XC em sílabas separadas, assim como exceto. XC sempre em sílabas separadas. Osso, SS, sílabas separadas. Cresça, SC cedilha, sílabas separadas. Tudo bem? Então, os dígrafos CH, NH, GU e QU não se separam. Então, chuva, observem que o dígrafo permanece na mesma sílaba. Folhagem, o LH na mesma sílaba. QU, quilo, na mesma sílaba. Mesma forma, dinheiro com NH e fogueira com GU. Atenção, nas palavras em que as duas letras são pronunciadas, os grupos GU, QU, SC e XC não são dígrafos. Então, observe aqui os exemplos. Linguiça. A gente não fala linguiça, a gente fala linguiça. Aí estão sendo pronunciados tanto G quanto U. Também aqui, escada. Pronunciamos tanto S quanto C. E, exclamar. Pronunciamos tanto X quanto C. Nesses casos, quando pronunciamos as duas letras, não são dígrafos, embora pareçam as letrinhas aqui que são dígrafos em outras palavras. Vamos agora fazer uma atividade. Bom, o texto narrativo, ele dá uma notícia, dá uma instrução, conta uma piada ou conta uma história? Segundo, circulem os encontros vocálicos. Temos as palavras ameixa, caminhão, caixa, leite e saúde. Nessas palavras, vocês circulam os encontros vocálicos. As palavras a seguir têm dígrafos. Separe-as em sílabas. Carro, quero e chave. Façam aí rapidinho e a gente já volta para conferir. Vamos conferir agora? Então, o texto narrativo conta uma história. Os encontros vocálicos nas palavras, vamos ver agora? Vamos ver a separação das sílabas agora das palavras aqui. Carro, certinho aí? R e R em sílabas separadas. Quero, Q na mesma sílaba. Chave, CH na mesma sílaba. Fizeram certinho aí? Muito bem, vamos em frente. Então, vamos ver agora sobre o poema. O poema é um gênero ou um tipo de texto? O poema é um gênero. Um gênero textual que possui versos, estrofes e muitas vezes rima. É muito parecido com a poesia. No caso, o tipo de texto que predomina num poema é narração ou descrição também. Pode vir misturado. Vocês viram nessa unidade um poema chamado Bilhete de Mariana, de Sérgio Caparelli. Vocês puderam observar bem aí. Então, sílaba. O que é sílaba? É o menor conjunto sonoro produzido em um só impulso de voz. Vamos ver isso já já. Então, não existe número de sílabas. Quando a palavra tem uma sílaba, por exemplo, Mar, tem palavras que têm duas sílabas. Vorais. Tem palavras que têm três sílabas, por exemplo, o espelho. E tem palavras que têm quatro sílabas ou mais. Por exemplo, a palavra matemática, que tem cinco sílabas. Observe. Se a sílaba é um conjunto sonoro produzido em um só impulso de voz, veja, Mar. Produzir um conjunto sonoro em um impulso só. Vorais. Dois conjuntos sonoros, não é isso? Espelho. Três conjuntos sonoros. Espelho. E aqui, matemática. Matemática. Cinco conjuntos sonoros. De acordo com o número de sílabas, as palavras recebem nomes especiais. Por exemplo, quando a palavra tem uma sílaba, ela é monossílaba. Mono de um. Por exemplo, pé. Quando a palavra tem duas sílabas, ela é de sílaba. De, de duas. Por exemplo, peso. Quando a palavra tem três sílabas, ela é trisílaba. Tri, de três. Por exemplo, pesado. Quando a palavra tem quatro ou mais sílabas, ela é polissílaba. Poli de muitos. Por exemplo, pensamento. Uma palavra, ela tem sílaba forte e sílaba fraca. A sílaba forte é a sílaba tônica. E a sílaba fraca é a sílaba átona. Por exemplo, a palavra caneta. N-E é a sílaba forte. Can-e-ta. Então, N-E é a sílaba tônica. Enquanto, ca e ta são sílabas átonas. De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra é classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos ver. Por exemplo, se a sílaba tônica for a última sílaba, temos uma palavra oxítona. Por exemplo, domino. A sílaba tônica, a sílaba forte é o nó, a última sílaba. Por isso, ela é oxítona. Se a sílaba tônica da palavra é a penúltima sílaba, temos uma palavra paroxítona. Por exemplo, menino. N-E é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Se é a penúltima, temos aqui a última penúltima. Então, se é a penúltima mais forte, temos uma palavra paroxítona. Então, se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela é uma palavra paroxítona. Por exemplo, temos aqui a última sílaba, penúltima e antepenúltima. Médico. Aí, a sílaba tônica é MÉ. Ou seja, a antepenúltima. Por isso, ela é uma palavra paroxítona. A acentuação das palavras oxítonas. Bom, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Por exemplo, maracujá, atrás, filé, português, giló e pivô. Observem que o acento pode ser agudo ou circunflexo. As oxítonas terminadas em EN e ENs também são acentuadas. Por exemplo, parabéns, vintém, belém e também. As oxítonas terminadas em ES, EL ou ELs e OS também são acentuadas. Por exemplo, anéis, papéis, chapéu ou chapéus, heróis. Vamos lá. Vamos ver agora a acentuação dos monossílabos tônicos. Bom, monossílabos vocês lembram que é uma sílaba só. Então, monossílabos tônicos terminados em A, E e O são acentuados. Por exemplo, já, pé, pá, pó e ré. Os monossílabos tônicos terminados nos ditongos abertos, ES, ELs e OS também são acentuados. Por exemplo, céus, véus, réis, dói, sóis, sóis é plural de só.